Olá, meus queridos pais e bem, passando por aqui para falar sobre vocação. E hoje eu quero trazer para vocês o quanto é importante ter Nossa Senhora próximo de você para que você possa encontrar a tua vocação e possa dar uma resposta convicta ao Deus que te chama. Este Deus maravilhoso que nos chama para, no amor, vivermos a intimidade com Ele, porque Ele nos quer felizes. E Deus que tudo sabe, sabe qual é o lugar melhor para mim, o lugar onde eu vou me realizar, na minha vocação, onde eu vou ser feliz, onde eu posso ser santo para Ele. Bom, Nossa Senhora foi aquela que, antes de gestar Cristo no seu ventre, antes de Deus habitar no seu corpo, Nossa Senhora já era toda possuída por Deus e profundamente inclinada à vontade de Deus. Deus a escolheu e Nossa Senhora, na sua vida de oração, já era totalmente entregue a Deus. Nossa Senhora é Mãe, Mãe do Cristo, cabeça e Mãe do seu corpo, que é a Igreja, que somos nós. Por isso, como Mãe unida a Cristo, ela também quer o melhor de nós e ela pode nos ajudar. Então, o segredo para você poder discernir bem a sua vocação também está na sua união com Nossa Senhora, na sua devoção a ela, através da oração do Santo Rosário, da sua consagração à Nossa Senhora, das devoções marianas que você pode ter para aproximar-se desta que amou Deus sobre todas as coisas e que pode ajudar você também a amá-lo sobre tudo e dar uma resposta ao chamado que Deus está te fazendo. Peça a Nossa Senhora que ajude você a superar todas as dificuldades na resposta da tua vocação. Se você ainda não descobriu, peça a ela, Mãe do céu, me ajuda a responder a minha vocação. A Toca de Assis nasceu no dia 13 de maio de 1994, festa de Nossa Senhora de Fátima. Por isso, Nossa Senhora de Fátima é patrona da Toca de Assis, nós somos todos consagrados a ela. Por ela, nós pedimos a Deus que Ele nos ajude sempre a responder a nossa vocação. Amando o Santíssimo Sacramento do Altar, amando os pobres abandonados em situação de rua, na nossa vida fraterna, vivendo na radicalidade do Santo Evangelho. Você também, peça a Nossa Senhora, se confie e se consagre a ela para que ela te ajude. Que Deus possa te abençoar. A będziemy ir para a missão. Amém.